Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. A Polícia Civil realizou uma operação para combater a venda ilegal de botijas de gás aqui em nosso município. Trabalho realizado pela 110ª Delegacia de Polícia com apoio da Delegacia de Carmo. Essa operação foi batizada de gás legal e teve como objetivo coibir a venda ilegal de botijões no município. Cinco pessoas foram presas pelo crime contra a ordem econômica. De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações foi verificado que vários estabelecimentos comerciais, incluindo um bar, sacolão e uma loja de material de construção, além de uma residência, vendiam botijões de gás sem autorização da agência reguladora. Os policiais estiveram em endereços nos bairros de Pimentel, Cortavento e Caleme, onde, segundo a polícia, comprovaram as irregularidades. O delegado titular da 110ª DP, Márcio Dubugrais, destacou que essa rápida ação foi fundamental, visto que a guarda dos botijões em local inadequado pode causar explosões e colocar em risco a vida da população. Todo o material foi apreendido e passará por perícia. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos nessa prática. Vamos mostrar agora uma vergonha ao lado de uma unidade de saúde do município, que tem como princípio básico prezar pela qualidade de vida, pela saúde de quem busca esse espaço. Mas, ao lado da UPA, ao lado da unidade de pronto atendimento do município, o que a gente encontra frequentemente é isso. É isso mesmo que você está vendo, uma montanha de lixo, de resíduos de todo tipo, ao lado de uma unidade de saúde. Lixo esse que, logicamente, atrai vetores de doenças. Ratos, mosquitos, pombos, entre outros. Ao lado da UPA, essa rua aí é a Rua Filomena, portanto, quem vem do bairro de São Pedro a pé, por exemplo, para procurar atendimento médico na UPA, passa pela Rua Dona Filomena e ao lado dessa vergonhosa montanha de lixo que se repete, se repete, se repete. Publicamos essas imagens aí nas nossas redes sociais e, diante da grande repercussão, logo depois a Prefeitura esteve lá na Rua Filomena, Rua Dona Filomena, e retirou o material. E ficou dessa maneira. Agora, é preciso ir muito além disso. Logicamente, o poder público municipal tem a sua responsabilidade, mas é culpa da população descartar todo e qualquer tipo de lixo em locais como esse. Material que não é levado pela coleta normal realizada no município. Vocês viram nas imagens ali, pode até passar mais um pouquinho novamente, sofá, resto de móvel, resto de material de construção, todo tipo de material que não vai na coleta normal. Aí você junta isso aí, sofá, móvel velho, resto de forro e tudo mais, o lixo doméstico, jogado de qualquer maneira, sacola rasgada, sacola aberta, lixo espalhado, ou seja, a coleta não vai levar. Então, a população é responsável por isso também. Se o sofá não lhe interessa ou está estragado, você tem a responsabilidade de encontrar a destinação adequada. Não é jogar na rua e achar que a prefeitura tem que levar, que é a obrigação da prefeitura que não é. É responsabilidade sua, assim como respeitar a coleta ou horário de lixo. Então, a prefeitura, nesse caso específico aí, a gente vê esse problema em vários pontos da cidade, deveria cercar a área, colocar uma câmera vigiando, sinalização, algum tipo de situação deve ser feita, porque senão, tira lixo e os mal-educados aí voltam a depositar lixo no local. E ao lado da UPA, que vergonha, Teresópolis! Falando agora de coisa legal, de natureza, de meio ambiente, a gente deveria ser a notícia de sempre, mas infelizmente esse tipo de situação, como a anterior, acaba deixando a mais pesada situação. Um sagui, que é considerado muito raro, foi avistado no Parque Estadual dos Três Picos. Esse cara aí, né? A pessoa pode achar normal esse saguizinho, mas não é. Ele é o sagui da Serra Escura, o Calitrix Aurita. O sagui mais comum é aquele mais acinzentado, né? Que aparece até naquele filme Rio, o Calitrix Jacos. O sagui Aurita, esse cara aí, o sagui da Serra Escura, o Calitrix Aurita, ele foi flagrado por armadilhas fotográficas no território do Parque Estadual dos Três Picos, aqui em Friburgo, em Salinas, vizinho a Teresópolis. Ele é endêmico da Mata Atlântica, está ameaçado de extinção. Foi registrado a 1.100 metros de altitude nesse parque, o que é o maior parque administrado pelo governo estadual do Rio de Janeiro. O Parque Montanha de Teresópolis, o Parque da Pedra da Tartaruga, tem feito também uma campanha para tentar localizar esse animal aqui em nossa cidade. A gente vendo ele de frente assim, tem o nome popular dele, o nome científico dele, é o sagui da Serra Escura, o nome oficial dele, o Calitrix Aurita é o nome científico. E ele é popularmente conhecido também como sagui caveirinha, porque a gente olhando assim, a ver, parece uma caveira, né? Dentro do rosto dele, sagui caveirinha. Se você avistar esse animal por aí, entre em contato com os órgãos ambientais do município. Fim de ano é aquela correria para visitar parentes que moram em outras cidades, ou muita gente trabalha fora e no fim de ano vai visitar a família, volta para casa. Fica aquela correria em busca das passagens de ônibus. E muita gente preocupada, né? Se vai conseguir ou não chegar em casa no dia da ceia ou na próxima semana para passar o ano novo. Nosso colega Luiz Bandeira esteve hoje na Aviação Teresópolis para saber como estão as vendas e o cronograma de trabalho para esse período do ano. A cidade de Teresópolis vem se consolidando como um dos principais destinos do turismo de proximidade. O brasileiro descobriu essa nova modalidade de turismo depois da pandemia. E ele é basicamente realizado por viagens através de ônibus. Recentemente, a plataforma de venda de passagens pela internet ClickBus apontou Teresópolis entre os dez destinos mais procurados do país. A viagem Teresópolis-Rio aparece na oitava colocação e a viagem Rio-Teresópolis aparece na nona colocação. Outra questão também que nós vamos apontar aqui nessa matéria é a procura por passagens, o aumento da demanda no final do ano. Muitas pessoas vêm para Teresópolis no Natal e no Réveillon o sentido é mais oposto. Muitas pessoas saem de Teresópolis à procura de destinos como Rio de Janeiro, região dos lagos e a região oceânica de Niterói. Marcio, muito obrigado por receber a Diário mais uma vez. E essa questão do turismo, do aumento do turismo de proximidade, Teresópolis vem se consolidando aí como um dos melhores destinos, um dos mais procurados do país. A aviação Teresópolis tem detectado essa maior procura e tem feito um trabalho para melhorar o atendimento dessa demanda? E é bacana, sim. A gente vê esse processo pós-pandêmico, a nossa cidade voltar a brilhar, como já foi em outros tempos áudios. Então, nós detectamos, sim, esse processo há uns dias atrás. Na realidade, nós já abrimos o horário quase 20 dias à frente, basicamente 30, mas a gente consegue sentir esse aumento de demanda 10, 15 dias, até 20 dias à frente. A gente entende que, em 2019, nós chegamos a transportar, nesse período, até 120 mil passageiros. O ano passado, o ano de 2020, nós transportamos 72 mil pessoas, basicamente, nesse período, digamos assim, em dezembro, meados de novembro, meados de dezembro. Este ano, a gente já sentiu uma demanda agregada de quase 22%. Então, isso que vocês trouxeram para a gente há dias atrás, em capa de jornais e na própria TV, ela se consolida realmente, Teresópolis, pela proximidade do Rio de Janeiro, ela tem se tornado por um bom destino e a gente fica muito feliz por isso. Eu sou saudosista e vamos trabalhar para a gente realmente poder atender essa demanda e manter esse procedimento que a empresa tem desde 1956, que tem aqui um atendimento sólido, com bastante respeito ao nosso consumidor. Nós não costumamos deixar mais do que 50 minutos, mesmo que a gente tenha que abrir um horário extra de 11 horas da manhã, acabou, até 10 para meio-dia, a gente consolida um outro horário e a gente procura fazer esse atendimento, que a gente não deixe as pessoas na rodoviária, mais do que uma hora, que o DETO, na realidade, permite até uma hora e meia, próximo de duas horas, mas a gente não entende isso, a gente entende que isso tem que ser feito até pela proximidade, pela facilidade, nós temos garagem no Rio de Janeiro, garagem no Iterói, então a gente consegue, de certa forma, suprir a necessidade dos nossos consumidores. Hoje mesmo, notadamente, aconteceu isso, por duas vezes. Então, a gente consegue abrir esses horários extras com bastante antecedência para poder atender a demanda e assim tem sido feito ao longo de nossas vidas. Então, espero que melhore bastante, espero que essa demanda seja muito agregada, que Terezópolis receba bastante visitações, da maneira que vier, a gente vai ficar bastante feliz, mas se puder andar de ônibus, é mais confortável, é mais seguro e a gente está aqui para atender a demanda, com certeza. É, o final do ano também tem um fluxo maior de passageiros que chegam aqui, visitantes que chegam a Terezópolis agora nessa, antes do Natal e depois do Natal as festividades de fim de ano, o Réveillon, muita gente sai da cidade para a região dos lagos, Niterói, Rio de Janeiro, provavelmente vão acontecer viagens especiais além das já programadas, não é isso? Correto, você tocou um assunto que também na semana passada já foi uma preocupação. Rio das Ostras nós temos poucos horários pós-pandemia, a gente tinha um horário diário de lá e um horário de lá para cá. Isso se estipou porque a gente saía daqui às vezes, uma ou duas vezes na semana com quatro, cinco passageiros para Rio das Ostras. Esse final de ano, graças a Deus, colocado, inclusive, muito bem colocado por você, nós já tivemos que abrir oito carros especiais daqui para Rio das Ostras e seis de lá para cá, porque muitas pessoas que compram passageiros já compram de volta, apesar que eles voltam mais picadinho, alguns voltam com amigos de carro e outras coisas mais, mas isso já aconteceu. Barra da Tijuca também já abriu vários horários a mais para Barra da Tijuca, então, tudo que a gente abre indo, a gente já se programa também para voltar, porque a gente sabe que muitos, apesar de se locomoverem bem no Rio, mas tem como ponto de partida o mesmo de chegada. Então, assim, a gente se programou bem para isso, tem acontecido, a frota está aí perfeita, toda revisada, vai acontecer e a gente vai estar aí fazendo um atendimento à altura dos nossos consumidores. O terminal rodoviário Novo Rio, na capital fluminense, espera receber para esse final de ano um movimento de cerca de meio milhão de passageiros chegando e saindo da capital para todos os destinos do país e comemora a recuperação de cerca de 90% do movimento de antes do início da pandemia. Vamos dar uma passada agora no Diário Comunidade, dois pedidos de ajuda que recebemos aqui na nossa região, na nossa redação. O primeiro, bairro da Quinta Lebrão, olha só a rua Tanqueria do Neves, moradores reclamam da falta de capina em vários pontos e nesse trecho específico, você vê ali no cantinho da imagem, a rua está cedendo em direção a esse córrego que atravessa o bairro. É uma situação complicada, é uma via estreita, no período noturno, o motorista pode não perceber que a rua está afundando e terminar dentro do curso d'água. A situação se repete no Jardim Serrano, olha só as imagens que recebemos na tarde de hoje. Essa rua é a rua Ambrosina, Francisco da Silva que liga Jardim Serrano a quebra frascos ou pelo menos ligava porque recebemos a informação que foi fechada aquele acesso, inclusive estamos apurando. Parte da rua cedeu, fica aí o pedido de ajuda dos moradores de Jardim Serrano ao município. E eles reclamam também da via parcialmente obstruída em alguns pontos. Na última quarta-feira completou 20 anos a tragédia do bairro do Perpétuo. 20 anos atrás Teresópolis chorou a morte de 8 pessoas no bairro do Perpétuo sendo 6 crianças. Outras duas pessoas morreram no bairro da Granja Guaranina nessa tempestade do dia 21 de dezembro de 2002. As imagens são muito fortes. Todo esse barranco desceu no bairro do Perpétuo. Quem acompanhou a situação à época lembra como foi triste essa situação das crianças? A informação é que elas estavam em uma residência ficaram com medo as pessoas que estavam em uma festa de aniversário com as crianças ficaram com medo do risco de escorregamento de terra foram para outra casa mais à frente e a barreira caiu na casa que eles foram e essas crianças acabaram morrendo. Muito triste a situação do bairro do Perpétuo que até hoje tem essas marcas da chuva do dia 21 de dezembro de 2022. Alguns serviços não foram retomados a quadra segue abandonada o bairro não recebe a atenção adequada. É impossível não lembrar desse tipo de situação independente da época quando a gente passa por momentos como os dos últimos dias muita chuva chuva forte chuva frequente e existe a previsão de mais chuva para os próximos dias se não fica a preocupação fica o alerta. Então vamos reprisar aqui um alerta um pedido da Defesa Civil sobre esse tipo de situação que a gente vive no período de verão no período de chuvas fortes e a Defesa Civil iniciou o Plano Verão justamente para prestar um atendimento mais adequado à população de Teresópolis. Como acontece em todos os anos hoje foi dia do Plano Verão 2022-2023 nós viemos até a Defesa Civil para saber como que foi essa preparação para a estação onde há maior incidência de chuvas. Vamos falar também com o Coronel Albert Andrade da Defesa Civil sobre o acúmulo de chuva dos últimos dias. No dia de hoje nós fizemos o lançamento oficial do planejamento estratégico do verão aqui no município de Teresópolis e o Plano Verão nada mais é do que você trazer todos os entes municipais estaduais que são parceiros nesse planejamento estratégico e a gente mostrar as atribuições de cada um. Tem um plano estabelecido em papel que a gente faz a distribuição antes do lançamento todo mundo já fica ciente cada um dá uma olhada cada secretaria municipal olha as suas atribuições e faz correções se for o caso e a gente escolheu esse dia porque o verão vai estar começando amanhã então nós fizemos o lançamento hoje do planejamento estratégico de verão passamos como vai ser o funcionamento da Defesa Civil que é o órgão de suporte do governo municipal e cada secretaria entra com a ação dos seus efetivos dentro das suas atribuições serviço público com a parte de manutenção da cidade agricultura com a parte de manutenção das vias do interior segurança pública com a parte de segurança e controle saúde com as questões relacionadas ao atendimento à população e defesa civil e assistência social o atendimento às crises de imediato essa preparação é para que todas essas todas essas secretarias inclusive a defesa civil fiquem prontos preparados para um caso de um evento adverso não é isso sim por exemplo hoje foi bem bem interessante o lançamento porque nós estamos com com alerta que foi emitido ontem pelos órgãos da defesa civil federal informando que no período de hoje a amanhã nós vamos ter a possibilidade de chuva moderada forte então logo de imediato por conta dos nossos valores acumulados nos nossos pluviômetros como nós estamos com algumas localidades com valores bem altos no índice mensal nós já mudamos para estágio de atenção as nossas equipes estão em pronto emprego nós temos duas equipes 24 horas por dia e mais duas de sobreaviso se houver necessidade essas equipes elas são acionadas num período máximo de duas horas como também os outros entes que fazem parte do plano verão a mobilização deles também o ideal é que seja dada nesse período entre duas e quatro horas esse é o planejamento que a gente faz para que todo mundo esteja alinhado para que a gente possa dar essa resposta no período máximo entre duas e quatro horas todo teresopolitano sabe que no final do ano costuma chover aqui nessa proximidade de natal ano novo teresópolis sempre recebe a incidência de muita chuva só que dessa vez nós temos aí um sistema meteorológico sobre a nossa região bastante significativo e que preocupa e por conta disso a emissão desse desse alerta aí da defesa civil não é isso o senhor sabe apontar assim qual as áreas as regiões da cidade onde há maior risco bom pelas informações que nós recebemos como essa massa está se deslocando numa parte mais alta a gente acredita por essa informação que a região do interior pode ser a mais afetada mas mesmo assim devido aos valores acumulados todas as pessoas que moram no primeiro segundo distrito e terceiro distrito também tem que ficar atentas aos sinais ou seja trincas inclinação de árvores e postes portas que estavam abrindo normalmente que param de de abrir água passando por dentro de paredes ou por baixo qualquer movimentação de terra isso é muito importante para que as pessoas em se visualizando qualquer um desses sinais a pessoa deve sair de casa e fazer o contato através do 199 com a defesa civil para que a equipe possa realizar uma vistoria a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou alguns eventos de Natal para as pessoas que são atendidas pelos centros de referência aqui do município nessa primeira imagem você vê a chegada do Papai Noel no Crais do Meldon atendendo a criançada a população contemplada pelo Centro de Referência da Assistência Social do bairro do Meldon mais de 80 referenciados do Crais e seus parentes em grande maioria idosos e crianças compareceram em peso ao Salão Paroquial da Igreja de Santa Rita no Meldon para esperar a chegada do bom velhinho criançada recebendo presente participando de feiras de artesanato e outras ações durante a semana outros locais da Secretaria de Desenvolvimento Social também realizaram eventos como por exemplo no Crais Alto Crais Bom Sucesso Crais Fischer e o Crais São Pedro todos com atividades de acordo com o público atendido pelas oficinas mas todos os eventos relacionados ao fim de ano ao Natal e falando em Natal já imaginou você ganhar de presente um apartamento para concorrer basta fazer compras em um estabelecimento aqui da cidade que é o Telesópolis Shopping o Bandeira conversou com o superintendente do local sobre essa promoção como funciona como participar e quando será o sorteio desse imóvel Caminhando aqui pelo Telesópolis Shopping Center eu encontrei o Marcelo Santa Cecília que é o superintendente do shopping que vai dizer para a gente então Marcelo todo ano no final do ano com as festividades as compras de fim de ano o Telesópolis Shopping Center promove sorteios maravilhosos já foram sorteados aqui motocicletas automóveis mais de um automóvel barra de ouro e esse ano o cliente o visitante do Telesópolis Shopping Center vai ter uma boa surpresa pois é esse ano acho que a gente conseguiu realizar um sonho de muita gente um sonho meu como profissional de estar conseguindo viabilizar uma parceria que é inédita eu não tenho conhecimento com tantos anos que eu tenho de Shopping Center que é sortear um apartamento esse ano a gente conseguiu se superar a gente conseguiu fazer uma parceria maravilhosa com a Gênesis uma consultoria local através do Rogério do Felipe o pessoal muito arejado com a cabeça muito fora da caixa e a gente conseguiu viabilizar eu acho que é o maior prêmio que provavelmente todos os shoppings do Brasil esse ano vão estar fazendo um apartamento quitado a pessoa vai receber a chave do apartamento e já vai poder mudar para lá a chave exatamente é o famoso sonho da casa própria que a gente está realizando de fato esse ano a chave do apartamento pronto um apartamento bacana de dois quartos com todo conforto na posse e que enfim eu tenho certeza que vai mudar muito a dinâmica da cidade e o próprio olhar do consumidor da cidade com relação ao shopping também que esse ano de fato conseguiu pensar nele até mais do que o próprio a própria última linha a própria receita do shopping é nesse momento então quem está assistindo o diário deve estar pensando assim poxa eu quero concorrer a esse apartamento e para concorrer a esse apartamento como é que a pessoa faz até o dia 6 de janeiro o cliente ele troca 400 reais em notas no shopping não precisa ser numa loja pode ser em várias lojas isso pode ser desde um cafezinho até uma sandália havaiana até um sapato completando 400 reais em notas ele se encaminha até até o posto de troca de notas que esse ano vai ser no terceiro piso do shopping na casa de vídeo a gente procurou fazer um lugar com conforto um lugar onde a gente possa de fato atender o nosso cliente com segurança com tranquilidade onde a gente possa trocar as notas com calma e ele coloca o seu cupom numa urna enfim a gente tem certeza que vão ter muitos cupons esse ano e no dia 7 de janeiro a gente vai ter o sorteio auditado pela Caixa Econômica Federal com toda a transparência toda a visibilidade que um sorteio como esse tem que ter essas e outras notícias você vê em nosso site que é o netdiario.com.br qualquer atualização qualquer novidade antes de um próximo boletim informativo temos a barrinha de notícias da Diário TV e também as redes sociais que são o Facebook Instagram e o Youtube você que está aí pelo Youtube não deixe de se inscrever em nosso canal até mais e aí e aí Obrigado.